Cuidado rapaziada, cara de sono, vim aqui embaixo trouxe um tico tico que eu adquiri e o bigodinho pardo galera Vamos galera falar aqui pra vocês sobre muda de pena, a minha cara de sono não tá normal não, tudo nublado O freio, falar pra vocês sobre muda de pena galera, é o seguinte, muita gente tem muita dúvida sobre muda de pena Por que? Por que galera, muda de pena é onde define a temporada do seu bigode Onde define seu bigode, vai dar bom, seu bigode vai aprovar, seu bigode vai sair bem na próxima temporada Galera, a época de muda é a época mais importante do seu bigode É a época mais importante, porque aí define como ele vai se sair na temporada, né? A próxima, se você já trata bem do seu bigodinho, na época de muda, quando ele estiver mudando, você vai ter que tratar melhor ainda Entendeu? Tem gente que diz, ah, tá mudando, vou deixar abandonado Se o próximo ano ele terminar muda, aí eu posto nele, não é assim galera Não é assim não, se você pegar seu bigodinho e começar a mudar, abandonar Ele não vai ter o descanso que ele tem Não vai ter higiene que ele necessita quando tá na muda de pena galera Porque é essencial a higiene Os cuidados, banho de sol, tem que dar, tem gente que nem dá banho de sol, diz que não pode Não pode levar vento, não pode tomar banho de sol, tem que tá no escuro Aí pega o passarinho, joga lá no escuro e deixa Vai olhar a gaiola com uns 4, 5 dias Vai olhar a água cheia de lodo, suja Sem comida O chão da gaiola, cheio de merda Não pode galera, acontecer isso não Na época de muda, você tem que tratar seu bigode melhor do que você trata na temporada Tá certo galera? Porque na muda de pena o bigode fica fraco Acontece de ter febre E é mais fácil ter que pegar a infecção em tudo Da merda de que fica no chão Pega a infecção, alguma coisa, alguma doença né E galera, o essencial, não dê remédio pra bigode na muda Não dê de jeito nenhum Não é doença não galera, muda não é doença Tem gente que diz O alarma aqui de saratoco galera Bom, tem gente que diz galera Que a muda Tem que dar remédio que muda mais rápido Tem que dar vita golden, não sei o que Não dê galera, não dê Muda não é doença não galera A muda tem que mudar A água, o peixe, a alimentação, a higiene A muda dele é essa Mão de sol duas, uma vez na semana Tem que dar Umas meia hora, 25 minutos Um solzinho das 6 horas Cedo Entendeu? O padrinho tá chamando ali Esse tipo também Pois é galera A muda de pena é isso Você não pode abandonar seu bigodinho não galera Que se você abandonar seu bigodinho A chance dele render bem na temporada que vem É 50% Entendeu? Você tem que tratar bem seu bigodinho Antes da temporada e na muda Tem que tratar bem galera Claro que no tempo de muda Que acaba a temporada Você não fica andando com seu bigodinho né Você tem que dar banho de sol Tem que tratar, tem que higienizar a gaiola Quando for na época de muda Lavar sempre a gaiola Todo dia Todo dia tem que olhar a gaiola galera Quando o bigode tá mudando Todo dia Todo dia trocar água Olhar a comida Limpar a gaiola Todo dia Muda é um processo top Tem que ter uma cantadinha Baixa mais dia Aí é isso galera Você tem que cuidar bem do seu bigode Na temporada Antes da temporada né Pra quando for na pré temporada Seu bigode Tá tempo pra ela Já tá Tá o pai do marretando Já galera Sim galera Muita gente reclama do Do volume do som Aqui do celular Eu não sei por que galera Eu não sei por que Porque tem Ele tem dois Dois microfones Aí não sei por que sai baixo Eu falo na minha altura Normal assim Normal Pois é isso galera É Meu bigodinho Vocês podem ver Cacaxi Fez um repen Tá bem bonitinho de pena Vou filmar O Cacaxi Trembala pra vocês Trembala também fez Tá bem bonito de pena Só que ele tá gordo Tô dando banho de sol Nesse todo dia Aí eu não vou rodar Porque tá nubladaço Galera E o pardinho Até agora Nada de cair pena Ele começa a cair pena É uma muda direta Já trembala É lá pra dezembro Tá mudando Novembro Dezembro Cacaxi É de setembro Setembro por aí Ele começa a mudar E é isso galera Não é porque o bigode Tá mudando Que você vai abandonar O bigode não A fase de muda É mais importante É ali que você tem Que dar atenção mesmo Ao bigode Entendeu Se você não der atenção Na próxima temporada Ele não vai se sair bem não Aí sai cansado Desgastado né Da muda mal feita Pode encruar a muda Entendeu Aí fica difícil Vai Aí fica difícil galera Entendeu Se o bigode encruar a muda Aí vai ser mais uma dor de cabeça Das grandes pra você E quando o bigode A gente tá mudando as penas Acontece de também mudar o bico Junto Aí Aí o bichinho Fica triste Fica no puleirinho Não dá um pio não Quieto 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 Porque aí o que Muda de pena Dá febre Às vezes a febre No bigodinho O bico muda O bico fica sensível Aí Você tem que dar mais cuidado ainda Mais atenção ainda Eu Galera Não tô cubrindo Mais bigode Não muda não Às vezes eu cubro Mas boto Meia capa Se você quiser cobrir pode Só não pode deixar no lugar ventilado Que corra muito vento Galera Você Você cobre meia gaiola Você cobre só meia gaiola Ou não cobre Dependendo do ambiente Porque quando é época de muda Provavelmente é verão O sol torando Aí você vai Bota o bigode Nem no quarto quente E cobre o bigode Aí você quer que o bigode Morra desse jeito Não pode fazer isso Sempre tratando O bigode Na muda Na muda É essencial Trate bem seu bigode Na muda Ele vai Responder bem Ali é uma fase de descanso Você tem que tratar O máximo possível E com o cuidado Maior que tem Dá muita atenção E é isso galera Era pra eu ter feito Esse vídeo faz tempo Eu vim aqui com O pardinho aqui embaixo Aqui onde eu venho sempre E decidi fazer logo Só a cara de sono aqui Tá meio arrim Mas não tem problema não O negócio é o conteúdo Lembrando Não dê remédio na muda De seus bigodes De jeito nenhum Eu Muito difícil Usar remédio Galera Eu uso Um verme fogozinho Quando o bigode Termina na muda É só pra Dar um grauzinho Mas Sou de usar remédio Não Dou alpiste Dou estrusado Dou farinha de ostra Os que pegam Pepim Maçã Eu coloco Entendeu Um parrinho Misturado Raçãozinha misturada De vez em quando Misturazinho De cimento E é isso galera Espero que eu tenha Ajudado aí Que vocês Cumpram Se você tem Cada pessoa Tem Seu jeito Eu disse O meu De criar E Espero que ajude Vocês Tamo junto Obrigado aí Se inscreve no canal E deixa o like Pra ajudar a gente